Vamos falar oi pra mamãe Falar que o Pedro tá tomando o sadononinho Tá querendo dormir, mas tá querendo tomar o sadononinho A mamãe não veio passear Só tá aí o neném aqui, nesse dia lindo Fala oi mamãe, tá aí o meu papai aqui, ó Esse Esse Manda oi pra mamãe, manda Manda oi pra mamãe Fala pra mamãe que você tá aqui com o papai, fala Que bonito, mamãe aqui A natureza tão bonita Cheio de criança brincando Cheio de gente brincando Chegou o carrinho de sorvete, mas o Pedro não pode tomar Vamos encerrar esse vídeo aqui, né Pedro? Mais dois É só aqui um parço, né Pedro? Ah? 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 Obrigado.